E aí rapaziada, como é que vocês estão? Mano, seguinte, nosso último episódio de King Legacy, mano, vocês ficaram um pouco bolados aí, né, que eu peguei a fruta do tigrão aqui, boladão, bonitão, e, mano, vocês falaram, mano, não acredito, o cara pegou uma das melhores frutas e virou do tigrão, tipo, do tigrão é da hora, do tigrão é legal, mas, pô, tinha... Aquela lá era mais zique, mano, o negócio é o seguinte, hoje eu vou pegar aqui, ó, já vou pegar o meu Bolt, já vou pegar o meu Parade Ship aqui, né, deixa eu pegar meu barquinho aqui bolado, boladovsk, ah, é verdade, não posso pilotar de tigrão, então já deixa eu entrar no barco aqui, porque hoje é o seguinte, mano, códigos, exatamente, códigos, eu tenho uma lista de códigos que eu ainda não usei aqui no King Legacy e eu vou utilizar, tá, eu vou estar disponibilizando esses códigos aí pra você, caso você queira utilizar também, os códigos estão aí na descrição, e eu quero lembrar a vocês que, mano, se você quer entrar no meu servidor de blocos fruit, o link do canal da Laura vai estar aí na descrição, mano, hoje deu tudo errado lá no canal dela, então eu quero ver geral e com força ela mandando um coraçãozinho pra Laurinha, porque, né, mano, a Laurinha tá produzindo um vídeo da hora lá pra vocês, então vai lá dar aquela moral, beleza? Nossa, quase que eu caio no oceano, e é o seguinte, mano, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, códigos, tem vários códigos aqui, tá, esses códigos eu que não disse pra vocês, eu vou deixar eles aí na descrição, e mano, reza a lenda que quem não vai no canal da Laura, o código não funciona, hein, bom, eu nem sei como é que a gente, ah, ah, nossa, que susto, eu achei que tipo era fazer a parte do negócio aqui, mas vamos lá, é só clicar em menu aqui, aqui, code, tem um lugar aqui pra colocar os códigos, então vamos lá, o primeiro é este daqui, aqui, ó, 200 milhões de visita, funcionou, 100k de belly pra gente, 100k de money, na moral, veio lindo, maravilhoso, o próximo é o 300k fav, onde se a gente colocar aqui, accept, mas 100k de gold pra gente, mano, eles são diferentes dos códigos que são dados no blocks fruit, né, porque no blocks fruit, né, porque no blocks fruit, eu, por exemplo, eu tô acostumado a códigos que dão o dobro de XP, alguma coisa do gênero, mas não que dão tipo money, eu vi que money aqui talvez seja mais importante, não sei, bom, vamos lá, 300k, vamos colocar aqui, backstyle, mais um, 100k de money, tem agora mais um também, que é o PELDIS, tá, todos vão estar aí na descrição, mano, se você quiser ver, ó, P-O-O, P-E-O-D-I-Z com P maiúsculo, aí tem o backstyle, né, que a gente, foi o que a gente colocou anteriormente, que é o B maiúsculo, B-E-C-K-Y-S-T-I-L-E, onde o B é maiúsculo e o S é maiúsculo, agora tem o Dinox Live, Dinox Live, colocamos aqui com o D maiúsculo e o L maiúsculo, agora tem o King Peace Comeback, né, que eu acho que era de quando eles mudaram o nome, tipo, King Peace Comeback, o King Peace voltou, K maiúsculo, I-N-G, P maiúsculo, I-E-C-E, C maiúsculo, O-M-E, B maiúsculo, A-C-K, King Peace Comeback, já accepte mais 100k, agora tem o Headbeats, Headbird, que, mano, esse aqui dá uma graninha, hein, Headbird, tudo, tudo grande, se funcionar, 250 pra conta, agora tem os que dão gemas, que é o Neidragon, deu três geminhas ali pro pai, e o Bratio, peraí, o Bratio a gente coloca aqui e Vral na diagonal, mano, então, mano, usamos todos os códigos que dava pra gente usar aí, tem mais um, que eu não vou utilizar, mas eu vou disponibilizar pra vocês, que é o 100k likes, tá, esse eu não vou utilizar porque ele reseta, né, os status, mas esse aqui eu não vou utilizar porque ele reseta os status, e esses são os códigos que estão ativos até o momento aí, então, mano, já pode deixar aquela força bolada aí, tá ligado? E, cara, tem como comprar gemas, tem, ó, uma gema, 70 Robux, tem como comprar geminhas aqui e tal, então, vamos lá, vamos girar uma frutinha aqui, vamos ver o que que vem, vamos ver se vem algum negócio, opa, apareceu uma rara ali, e veio uma comum, qual que veio? Vamos comer só pra gente ver? Nossa, veio a bomba, vamos testar, vamos testar, mano, eu vou girar isso aqui tudo em fruta, nossa, explode tudo em volta, tá, explode onde eu tô, tá, bombe, bombe, né, nada demais, nada demais, bom, vamos girar de novo, ó, one come on, veio areia? Ah, é areia, ó, veio pelo menos, pelo menos aqui eu consigo voar, mano, ó, Ó, aqui, vamos lá, vamos testar, nossa, pelo menos tem o voo, e o voo é muito da hora, peraí, tem um tornado, nossa, que da hora, tem o chão, wow, o spike, wow, e tem um ataque, que da hora, mano, ó, tá, mas não vai ser com ela que a gente ainda vai ficar, tem outras pra gente utilizar aqui, nossa, se vem essa é uma rara, outra, outra, one come on, ah, é a mesma, tá, agora sobrou gema, será que eu rodo com a gema? nossa, mano, que card, teste pra cardíaco, véi, vou comer, que fruta é essa? ah, virou um lobisomem agora, tá, basicamente é igual a outra lá do, do tigrafe, mano, eu achei que eu ia pegar uma roxona, braba, rara, mas eu peguei outra comum, deixa eu ver o que que ela é, ó, isso daqui parece ser o que, ah, não, uai, eu morri, eu morri, eu morri, mano, eu virei uma girafa, véi, alguém sabe me explicar por que que eu virei uma girafa, mano, eu virei uma girafa gigante, parça, nossa, mano, nossa, não, pera, nossa, mano, não, nossa, mano, não, essa da girafa é o golpe, véi, essa da girafa é o golpe, tá, tem mais duas, se viesse alguma rara, eu já ia ficar com ela, não sei se gema a gente acaba utilizando pra isso, talvez possa estar fazendo até alguma coisa errada, não sei, mano, mas é com as vezes que a gente aprende, tá ligado, girei tudo, zeus, código, e, cara, o negócio que a gente tem que fazer logo é começar o pá, mano, eu não sei se aqui tem essa questão de novo mundo, se é um mundo só, vai fazer uns negócios, mano, olha que, olha que da hora, você sente como se, tipo assim, se estivesse embaixo d'água mesmo, quem, 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 mano, já tomou um caldo, velho, nossa, mano, é o mesmo barulhinho, mano, tá, vamos lá, tamo aqui, tenho duas gemas, dá pra girar mais duas, vamos lá, raro, não veio raro, só veio girar, tá, só tem mais uma gema, ó, veio comum, cara, ah, legal, a gente fez tudo isso, e voltamos pra qual? Pra tigre, muito bom, ah, mano, tá de sacanagem com a minha cara, velho, ah, não, ah, não, mano, fizemos tudo isso e voltamos pra tigre, velho, não tem um codiguinho a mais aí sobrando, não, um codiguinho, um codiguinho, pera, achei mais um aqui, não sei se tá funcionando, pera, 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 vamos ver, ah, ah, eu já usei, que bosta, se tivesse mais um codigo que eu tava feito, hein, mano, pelo menos uma geminha, mano, nossa, rapaziada, eu me lasquei, hein, mano, vocês devem estar rindo da minha cara, mano, deveria ter ficado com a areia, nossa, vou até pular no, 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 no oceano aqui, velho, ó, eu nado bonitinho, velho, que da hora, nossa, mano, eu lasquei com o rolê, velho, ou eu poderia muito fácil ter ficado com a areia, mano, cara, agora o negócio é o seguinte, deixa eu ver, tem mais missão aqui pra cá, o que leva a missão aqui, 145, por que que eu vou tentar fazer, eu vou tentar juntar uma grana, 250 de novo, e aí eu vou rodar, mano, eu deveria, eu deveria ter ficado com aquela, velho, pelo menos, eu ganho até que ganho uma grana legal até, tipo, não é aqueles toros de grana, né, mas eu ganho uma grana bacaninha, né, se eu posso dizer por assim, mas ainda, meio assim, é uma grana, nossa, eu errei, velho, é uma grana meio xoxa ainda, uai, mano, do nada, eu tô teleportando, mano, que que é isso, velho, uai, Zé, que negócio é esse, mano, do nada, nossa, ali eu segurando a espada, uai, assim a gente upa fácil, se for só desse jeito, mano, eu upo fácil, fácil, assim, ainda vou colocar mais ponto na fruta, filho, que se exploda, gosto de colocar ponto na fruta, eu gosto assim, tá, 145, e eu chego lá já naquela, nossa, eu tô tomando dano ali, velho, lógico, eu não tô de loguinha, tô de zoã, sua porcaria, não, também não tem que falar assim, o gatinho é brabo, nossa, eu não pei, que porcaria, velho, não pei, mano, tá, falta 3 levels aí, e hoje o negócio já não tá mais me dando level suficiente pra upar, mano, tá legal isso não, tá, 143, eu acho que pelo menos mais 12 aqui eu vou, mano, porque eu já quero embrasar ali pra cima, cara, ô, eu quero sair logo do gatinho, mano, eu não devia ter ficado girando igual o despretencioso, eu deveria ter ficado um pouco com a areia, a areia tava bacaninha ali, tava legal, muitos de vocês falaram que eu fiz a pior cagada da minha vida, trocando a Shadow, né, por isso daqui, eu também acho, mas, né, a gente tem que fazer um pouquinho de, de, de asneirinha às vezes, né, aproveitar aí, né, nosso momento de inocência, pra aproveitar que eu ainda posso falar que eu sou noob, que eu não sei jogar, entendeu? vamos lá, aí, um, quatro, cinco, nossa, eu vou subir ali, mano, e eu já vou, vou desafiar o bichão mais brabo aqui, eu já tenho certeza que eu vou perder, nossa, ele parece que tem um maior luvão, mano, deixa eu ver, 3.0 de Belly, é, o que compensa é ficar aqui por enquanto, mano, não, não tem outro lugar pra gente ir, vou colocar tudo em defesa, é, lutar contra esse maluco aqui, mano, sai fora, rapaz, rapaz, é, se a gente for, eu for morrer mais vezes, tá, isso não é, não deixa de ser um fato, nossa, até eu consegui juntar a grana, ainda tô com 159 mil, tipo assim, upar rápido, eu tô até upando, e muitos de vocês falaram que, mano, foca nos boss, que os boss é, é melhor, ih, me destransformei, vocês falaram, foca nos boss, que os boss é melhor, nossa, eu já morri, é, que dá mais, dá mais XP, as missões são melhores e tal, é mais fácil, mano, tô focante, só que, velho, eu me lasquei, mano, eu devia, nossa, eu devia ter ficado com a Shadow, velho, eu fui, não, mas é aquele negócio, né rapaziada, a gente tá aqui, pelo bem do entretenimento, tá, pelo, pela aquela, piadela sem graça, por aquelas, coisas que só a gente mesmo faz, mano, nossa, tem como subir aqui, deixa eu ver pra onde que dá, é, golpeado, hum, golpeadinho, nossa, ele me acerta mesmo aqui, velho, nossa, o gato não ataca nada, bom, pelo menos tá dando pra gente se virar, não é a melhor fruta, não é, tipo, a fruta perfeita, mas, mano, já ajuda demais, entendeu, tipo, é, melhor que não ter, a gente não pode ficar reclamando e chorando, se, tipo assim, a gente nem tem nada, tá ligado, pelo menos aqui, mano, a gente tem uma coisinha, tá ligado, e pode, e pode dar aquela moral, e mano, só ir desviando, toma, pronto, aí a gente já upou, agora com certeza eu vou morrer, não tem muito o que ficar fazendo, mano, os códigos foram usados, me lasquei com força, o que eu posso fazer é juntar um money aqui agora, e mano, é isso, rapaziadinha, espero de coração que vocês tenham gostado, se gostou desse vídeo, não se esquece de deixar aquele like, pra fortalecer a firma, tamo junto, até o próximo vídeo, e mais, aleluia, tchau, boa, tchau, 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 tchau,